A escuta aos moradores do bairro segue a testa sexta-feira e eu converso agora com o Alex, que é coordenador odontológico da Secretaria Municipal de Saúde e vai nos dar mais informações. Alex, como que funciona esse programa da escuta regionalizada? A escuta da saúde do município de Araras é um programa que abrange os gestores de saúde mais próximo de cada região do município. Para ouvir a demanda e os problemas de saúde para que sejam resolvidos de uma forma mais ágil. Alex, vocês começaram aqui no Narciso Gomes, a ideia é também ir até outros bairros? Sim, nós vamos para a região norte, oeste e leste. E como foi montada essa equipe para atender a população? A equipe é montada por 11 gestores odontológicos, a gestão de transporte, ouvidoria, são todos os funcionários da Secretaria da Saúde do município de Araras. Alex, eu agradeço as suas informações e a população, os moradores aqui do Narciso Gomes, que quiserem se dirigir aqui ao Posto de Estratégia da Saúde da Família, podem fazer no horário, das 4 horas da tarde até as 8 da noite. Gabriela Rando, de Araras.